Essa semana a Polícia Federal prendeu nove integrantes de uma facção que pretendia sequestrar e assassinar autoridades. Entre os alvos estava o senador Sérgio Moro e um promotor de justiça de São Paulo. Você vai ver agora com exclusividade os detalhes do depoimento de um ex-integrante da quadrilha que denunciou o plano dos criminosos e foi o ponto de partida da investigação. Endereços insuspeitos em bairros tranquilos de Curitiba. Neste prédio, ninguém desconfiou dos vizinhos que moraram aqui durante o mês de outubro do ano passado. O apartamento está entre os imóveis utilizados pela quadrilha que se instalou na capital paranaense nos últimos seis meses. Eram integrantes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios e até no exterior. O bando tinha um objetivo, sequestrar e matar autoridades públicas. Entre elas, o senador Sérgio Moro. As ações seriam uma retaliação a transferências de cheques da facção para presídios federais e a mudanças no regime de visitas dos presos. Segundo as investigações, o plano estava prestes a ser colocado em prática. Só não foi adiante porque a Polícia Federal descobriu tudo. O ponto de partida foi o depoimento de um ex-integrante da facção criminosa. O homem está ameaçado de morte desde que decidiu deixar a vida do crime e procurou as autoridades para denunciar os antigos comparsas. Você vai ver agora, com exclusividade, detalhes do depoimento que revelou que Sérgio Moro seria um dos alvos dos criminosos. O ex-integrante da facção fala no papel de testemunha. Estou procurando pelo fato de estar jurado de morte e fiquei sabendo que uma pessoa com alcunha de NF, essa pessoa pertence à facção. É o mais incumbido de tirar minha vida. O nome dessa pessoa é Janeferson Aparecido Mariano Gomes. O apelido dele é Nefo ou NF. É isso mesmo? Conheci ele como NF. Janeferson, o NF, chefia um setor da organização criminosa chamado de Sintonia Restrita. Restrita é um setor que tem dentro da organização criminosa que cuida de tirar a vida de ex-faccionados, pessoas que deixam a facção. O delator explica que a Sintonia Restrita também tem outra missão. Esse setor da restrita tem alguma função de atentados ou algum ato criminoso contra autoridades? Contra faccionados e também de atentados a agentes públicos. Na sequência do depoimento, o nome do senador é citado pela primeira vez. O senhor ficou sabendo de alguma outra situação, algum outro plano em que o NF tenha se envolvido? Recentemente, o que eu fiquei sabendo é que ele planeja atentados contra autoridades. Inclusive, citou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O senhor sabe que tipo de atentado seria? Sim. Ele falou que exatamente essa pessoa está incumbida de levantar e sequestrar. O ex-integrante da facção contou ainda que, além de Sérgio Moro, o promotor de justiça Lincoln Gacchia também seria morto. Eles tinham a missão de me assassinar, eu mesmo investigo essa facção populista há 18 anos, de maneira em 21. E a partir do pedido de remoção do líder máximo e demais integrantes para o sistema penitenciário federal em 2019, houve aí um decreto. Nós precisamos também matar o promotor Lincoln Gacchia, porque ele foi o responsável por esse pedido de remoção. A Polícia Federal afirma que essa rua aqui em Curitiba recebeu atenção especial dos integrantes da facção. É aqui que está localizado o apartamento de Sérgio Moro. O edifício fica a duas quadras do clube que foi a sessão eleitoral de Moro nas últimas eleições. Segundo as investigações, os criminosos passaram diversas vezes pela rua e chegaram a gravar imagens do prédio que fica a 3 quilômetros de distância do escritório de Sérgio Moro. Essa é a rua em que está localizado o escritório do senador. Para monitorar de perto os passos do senador e dos familiares, os criminosos alugaram imóveis usando documentos falsos. Um desses imóveis fica a menos de 3 quilômetros daqui. Esse é o imóvel usado pelos integrantes da facção, que fica mais próximo aos endereços ligados ao senador Sérgio Moro. São duas casas que ocupam o mesmo terreno. Anotações apreendidas pela polícia indicam que a despesa com aluguel era de 3.700 reais por mês e que o local foi utilizado pelo menos até o dia 13 deste mês. Depois da denúncia da testemunha principal, os investigadores tiveram acesso, com autorização da justiça, aos dados dos telefones celulares de integrantes da quadrilha. Esta mensagem, enviada pelo chefe do bando, Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, descreve os códigos que os comparsas deveriam usar. Vou te mandar umas mensagens que são códigos. Sérgio Moro deveria ser tratado pelo codinome Tóquio. Flamengo era a senha para sequestro e Fluminense seria a senha para a ação. A contabilidade das despesas do plano de sequestro também estava entre as mensagens trocadas pelos bandidos. Os valores gastos chegam a quase um milhão de reais. Além do Paraná, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão também em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia. Nove suspeitos foram presos, entre eles Janeferson, e dois estão foragidos. Por nota, a defesa de Janeferson disse que está analisando o conteúdo das investigações e, no momento oportuno, se manifestará sobre o caso. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, os agentes da Polícia Federal tiveram que derrubar a parede para chegar a um dos esconderijos usados pela quadrilha. No estado de São Paulo, um cofre escondido em um outro imóvel usado pelos bandidos guardava dinheiro e joias. Os policiais também apreenderam carros de luxo. A Polícia Federal encontrou ainda fotos do arsenal que estava sendo montado pela quadrilha para os ataques, fuzis e pistolas e o registro de quase mil munições para diversos calibres. A revelação do plano criminoso teve repercussões políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o caso seria uma armação de Sérgio Moro. Foi durante a visita de Lula às instalações da Marinha no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. Não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. A afirmação do presidente Lula contraria declarações do ministro da Justiça Flávio Dino e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nomeados pelo próprio presidente Lula. Flávio Dino classificou a operação da Polícia Federal como uma investigação séria, feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao governo. O senador Sérgio Moro respondeu à declaração do presidente Lula. Estou surpreendido com a fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Eu tenho 31 anos de carreira e 18 anos atuando todos os dias no combate ao crime organizado. Eu nunca vi uma sofisticação tão grande, um planejamento tão grande com aluguel de imóveis, de chacras, construção nessas chacras, de locais que serviriam possivelmente de cativeiro, paredes falsas, etc. Armamento foi mandado para esse local, embora o que pede não tenha sido localizado ainda, carros blindados, etc. O plano estava pronto para ser executado. Armamento foi mandado para ser executado. Armamento foi mandado para ser executado. Armamento foi mandado para ser executado.